A família do empresário Bruno Bailão Lobo disse que recebeu a notícia de que os envolvidos na morte dele seriam submetidos a julgamento pelo Tribunal de Justiça de Goiás com um certo alívio. Já vai para oito meses, até hoje a gente fica sem entender, sem saber o porquê que está demorando, a gente não sabe se eles vão ficar presos, se não vai. O empresário Bruno Bailão Lobo foi assassinado a tiros no dia 15 de fevereiro desse ano, na porta da casa onde morava, no residencial Junqueira, em Goiânia. Bruno foi surpreendido por um atirador e levou 11 tiros. O empresário morreu ainda no local. Câmeras de segurança registraram o crime. Poucos dias depois do assassinato do empresário, a polícia conseguiu prender os suspeitos. Edgar Silva Primo, o mandante e Henrique Pacheco de Almeida, que seria quem atirou contra o empresário Bruno Bailão. De acordo com as investigações, Edgar Silva Primo é dono de uma empresa de laticínios em Umas e fornecia queijos a Bruno Bailão. Edgar teria uma dívida de R$ 320 mil com a vítima e, para não pagar essa dívida, ele resolveu contratar Henrique por R$ 15 mil para matar o empresário Bruno Bailão. A polícia descobriu também que, poucos dias antes do crime, Edgar já havia tentado matar o empresário por outras duas vezes, mas não conseguiu. No dia do crime, Edgar chegou a marcar uma entrega de queijos mussarela na empresa de Bruno Bailão. Henrique ficou aguardando a hora certa para executar o empresário. A família da vítima disse que Edgar era de dentro de casa. Eles nunca imaginaram que ele seria capaz de fazer o que fez. Porque meu irmão, ele era o espelho da minha casa, ele era o homem da nossa família, ele era honrado, trabalhador, pai de família. Os dois acusados seguem presos preventivamente. Na decisão, o juiz GCI Coelho de Alcântara disse que há indícios suficientes de crime doloso contra a vida e que os acusados, nesse caso, devem ser submetidos ao tribunal do júri. Mas, por enquanto, não há uma data para que isso aconteça. Todos os dias eu peço a Deus, justiça, porque o que eu mais escuto é justiça. É falha, mas eu acredito que existem homens, homens honestos, homens dignos de fazer justiça.